Música Tudo bom? O vídeo de hoje é sempre um vídeo de Faça Você Mesma E vocês estão cheias aí de vídeo de Faça Você Mesma de Natal Então eu vou deixar aqui no box de informações a playlist De todas as coisinhas que a Aure está fazendo de Natal E todos os vídeos no tema Natal, né? Pra vocês darem uma conferida E hoje, o vídeo de hoje vai ser uma decoração pra casa de Natal Que você pode estar pendurando no teto da casa de vocês Se você tem a casa de laje que é mais fácil assim pendurar Se você tem entelhas, você também pode estar amarrando a cordinha de anzol Que ela é transparente O vídeo de hoje, então, é aquele símbolozinho da neve que tem Tipo uma estrela, um asterisco, né? O símbolo da neve E eu tinha comprado já pronto um isopor Essa estrela em forma de neve, né? Não sei como é que fala o nome certo Mas vocês vão saber o que eu vou colocar no título E também eu fiz ela de outra forma Que foi com a cola quente Então, assim, vocês podem estar fazendo de várias formas Esse símbolozinho da neve E ele vai ficar super lindo pra você decorar a casa Porque, assim, eu sei que no Brasil é calor Mas o Natal é uma coisa própria invernal Uma coisa, assim, próprio Símbolo, assim, de frio Então, tem, né? Esse símbolo da neve Porque representa bastante também o Natal E fica também super legal também Se você quiser fazer menorzinho Pra você pendurar na sua árvore Então, fica acreditável Espero muito que vocês gostem E sigam o tutorial Que é bem fácil de fazer Então, gente Eu vou começar fazendo essa estrela aqui Que ela já é pronta de isopor Eu comprei ela super baratinho Por 2 euros Então, eu vou passar cola nela Aquela cola normal de escola E vou usar um pigmento pra olhos mesmo Esse aqui é da Essence E ele é bem brilhoso, assim E vocês usam um pincel bem velho Porque a cola vai estragar o pincel Então, eu começo passando a cola em toda a estrela E depois eu vou jogando o glitter por cima Esse pigmento Só que esse pigmento Deu pra fazer toda essa estrela Mas a outra não deu Então, nessa aqui eu vou usar só esse Que vai ficar, assim, bem bonito o efeito Dos lados eu tento passar, assim Dos lados, assim, dentro Eu tento passar o pigmento com a cola Só que não fica, assim, muito Mas fica bonito o efeito Da estrela, assim, um pouco esfumada com o branco, né? Então, eu acabo deixando Então, eu vou passando, assim, dando batidinhas E passo também do outro lado Pra não ficar sem graça, né? Então, eu passo do outro lado também Do mesmo jeito Aí, ela vai ficar assim Aí, eu vou pendurar ela Pra ela secar Só que, se vocês quiserem passar Jogar mais pigmento por cima depois Assim, vai ficar mais brilhoso Então, eu passei mais Eu uso um prato, assim Não faz bagunça em casa Fica mais fácil pra limpar depois Então, eu vou pendurar ela E deixar ela secando Enquanto isso, eu vou fazer a outra estrela Que ela vai ser feita com a cola quente Então, assim Se você treme Pede ajuda pra uma pessoa que não treme Porque eu comecei a fazer Mas, como eu tremi Eu pedi a Aure pra continuar pra mim Então, vai fazendo tipo um asterisco Não é difícil de fazer, não E depois Vocês têm que repassar a estrela Várias vezes Pra ela ficar bem grossa Aí, depois, você vai fazendo as pontinhas Como a Aure no início tinha errado Porque ele queria fazer outro modelo Então, depois eu pedi ele pra ajustar Pra ajustar Vocês pegam um estilete E vai cortando as partes que vocês erraram Assim, ela vai ficar certinha Aí, depois Com a ajuda de uma faca Você vai levantando ela Pra tirar ela do papel E a gente usou esse papel aqui Que era um fundo de um quadro, na verdade Só que, como a cola Pegou essa cor da madeira Do outro lado Ela ficou assim, marrosinha Só que, como eu vou passar o brilho Por cima, não tem importância Então, por cima Eu vou passar sempre aquela cola branca E vou usar aquele glitter que eu usei antes Do outro lado fica assim Mas eu não vou usar esse lado Eu vou usar o outro E essa estrela aqui Se usa só de um lado Então, eu vou usar sempre a cola E aquele pigmento E aquele pincel Esse pigmento aqui Ele vai acabar não dando Então, eu vou misturar ele Com o pigmento branco E vai ficar bonito O meu efeito Porque a estrela é branca Então, vai ficar bonito Aí, é só passar em toda a estrela E depois jogar o pigmento por cima Não tem assim segredo E aí, eu vou dando batidinhas Com o pincel Para fixar Eu tento passar no prato Para pegar também o pigmento Mas não funcionou Aí, eu vou jogando por cima E vou passando Aí, eu tive que usar Esse outro pigmento aqui Porque o outro não deu Então, eu joguei ele por cima Ficou assim, bem bonito Tem que esperar secar bem Porque senão, depois Se você tocar em cima Vai sair Então, eu esperei secar bem E eu vou colar Esse negocinho aqui De pendurar Objetos assim, de Natal Então, eu colo Com a cola quente mesmo E depois, eu tirei Essas pérolas De uma pulseira Que eu tinha Que eu não gostava mais Para me colar na estrela Vocês podem usar Outras coisas também Se vocês preferiram Outras, umas pérolas Fica mais bonito, branco Eu não tinha Então, eu usei Essa azulzinha mesmo Aí, eu vou colando Em cada ponto assim Da estrela E depois, eu também coloquei No meio Para ficar mais bonitinha Assim E o resultado final Ficou assim Então, é isso Agora, eu vou mostrar Para vocês As duas penduradas Essa aqui Com a cola Ficou assim Elas ficam assim Bem bonitas No quarto Se vocês puderem Fazer muitas Fica mais legal Assim, para pendurar Ou você pode pendurar Também, sempre na árvore Então, ela ficou bem bonita Não dá para ver Assim, muito bem Assim, a cor dela Por causa do Que era noite, né E a outra Ela ficou assim também Essa aqui ficou mais brilhosa Do que aquela lá Por causa que esse pigmento Aqui é mais bonito Mas não ficou feio, né Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique em gostei E se inscreva no canal Se não é inscrito E deixe um comentário Falando o que vocês acharam Da ideia Então, gente Viram como foi Simples de fazer Como é Como o resultado final Ficando bem legal Então, eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Clique em gostei Não se esqueça De se inscrever no canal E de seguir aqui embaixo As redes sociais Se vocês quiserem E a gente se vê No próximo vídeo E a gente se vê E a gente se vê